Música Muito bom, porque ele vem, né, dá uma olhada, vê o que precisa, né, vê o que necessita, se tem alguma coisa pendente, muito bom, gostei muito. Hoje é um dia de muita emoção, né, porque além de ser o Dia das Mães, eu ganhei meu presentinho. A Gabriela aqui na Maria Amélia, estou sendo muito bem assistida, né, gostei muito do atendimento, muito carinhosa da galera, muito atenciosa, todos atenciolos, e estou muito feliz e muito realizada. Olha, estou muito feliz, estamos aqui na maternidade, que já fez nesses últimos 5 anos 25 mil partos, são 5 mil por ano, não faltou ninguém, encontramos as mães satisfeitas. A maternidade está funcionando normalmente, devemos fazer hoje aqui 10 a 12 partos, e a Prefeitura, então, veio aqui trazer a sua solidariedade no Dia das Mães, que é um, vamos dizer assim, um dos dias mais importantes para se comemorar no calendário de eventos do Rio de Janeiro. Música